É, estamos de volta com o programa Mix, estou gostando de ver, viu? Muita gente participando, compartilhando nossa live no Facebook e também acompanhando nas outras plataformas da gente, viu? Pelo Facebook, site aplicativo, YouTube e pelo 172 da Brisa Net. Fica à vontade para acompanhar da forma que você quiser. Quem está acompanhando com a gente é a Tainá Fernandes, cuida Henrique, bora, volta. Muito bom saber. Tainá, arrasa um. Esther Mirelle acompanhando aqui com a gente. Quem mais? Letícia acompanhando, Isabelle Rebouças colocou o programa Mix em um coraçãozinho. Damiana Lima, chama a Aline. Vamos chamar a Aline agora? Será a Aline aqui do meu lado? Foca, foca nessa mãezona aqui, ó. Oi, meu povo. Ela, assim como eu, apresenta um programa, não é isso? É comunicadora e é uma inspiração para mim. Admiro muito e estou muito feliz de tê-la hoje aqui. Ô Henrique, não comece não, que o Radice que for para fazer chorar, eu vou embora. Prepara o lenço atual. Tem ela para estar ali com a carinha de quem vai aprontar, olha esse negócio. Preparando o lenço e o balde, viu? É, por aí. Quero saber, muita gente já te conhece, né? Você já tem uma história na comunicação. Dezoito anos. Dezoito anos. Conte um pouquinho, de uma forma bem simplificada, como foi que começou até chegar hoje aqui no programa. Vale, meu. Conte aí. Valei, minha Henrique. Não, eu comecei, assim, minha mãe data, mais ou menos com três, quatro anos, eu já brincava, né? Mais ou menos, assim, de ser apresentadora, cantava, né? Minha inspiração sempre foi a Xuxa. Assistia muito e, enfim, depois as outras que vieram aparecendo, Angélica, Mara Maravilha, enfim, sou dessa época. E, com 16 anos, eu escrevi meu primeiro livro, que foi um livro de poesias, e pela coleção Mossoroense, através do Caio César Muniz, ele tinha um poema na escola. E, a partir desse livro, eu fiz várias entrevistas em vários jornais impressos da época e consegui um estágio no Mossoroense, que ainda, né, na época, era um dos jornais mais antigos do Brasil e da América Latina. Ele está ainda no ar, mas está de forma online. E aí, depois disso, eu fui e fiz um teste para uma rádio comunitária que havia na época, que era a Saúde da Terra FM, a 90.1. Passei, depois fui para Difusora, passei mais um período por lá, depois fui para TCM, aí depois fui para a TV Mossoró, estou resumindo bem, viu? Depois fui para a TV Mossoró, apresentar o meu primeiro programa de TV, que se chamava Tarde Show, era eu, Bárbara Tavares e Raílson Carlos. Nós já éramos estudantes de comunicação na UERN. Também, nessa época, passei no concurso da UERN para a Rádio Universitária e depois fui para... passei um longo período na TV Mossoró, foi onde eu passei mais tempo. Eu acho que foram oito ou nove anos, uns quebradinhos, porque teve umas duas idas e vindas, que eu tive que fazer outros trabalhos. E aí, depois, passei um tempo off, um ano off, assim, realmente fazendo outras coisas da faculdade, né? Para concluir meu curso, enfim, fui fazendo outras coisas e aí surgiu a oportunidade de ir para a InterTV, que foi onde eu passei a apresentar o Resenha de UERN. E de lá, engravidei, né? Tive a Alice Beatriz, depois que eu engravidei, né? Que foi aquele período mesmo de maternidade mesmo. Aí eu voltei agora para a TV, né? Estou na TV Terra do Sal, com o programa Tudo em Dia, de segunda a sexta, às onze da manhã. Muito massa o programa, gente. E estou aqui, estou aqui trabalhando sempre. A gente vai lançar o canal no YouTube, já está, né? Na verdade, com alguns acervos, algumas imagens de acervo. Tem muitas entrevistas por lá. O seu canal, né? O meu canal, o canal Aline Linhares. Viu lá, dá aquela bisoiada. Muito bem. E se inscreva. Para pesquisar, inclusive, essa relíquia aqui. Aí você vai me dizer, é o Estação Verão. É, o Estação Verão era na TV Mossoró. Foi um dos programas mais legais que eu fiz na minha vida. Imagino, viu? Que foi, a gente viajava muito para o litoral, né? Para conhecer as praias, principalmente as daqui da região. E lugares lindos, belíssimos, né? Conhecer lugares que eu não gostaria, né, Aline? Já foi a base para fazer o resenho da RN, porque eu viajei muito também. Muito. Uma bagagem, né? É, sim. Vamos relembrar, Aline, nas antigas? Vamos lá. Olá, minha gente querida da TV Mossoró. O verão já começou e a gente não podia ficar fora dessa, é claro. E a gente tem encontro marcado aqui todos os dias na telinha do Canal 7. E vamos ao que interessa. A nossa primeira viagem é a Areia Branca. Vamos conhecer as belezas das praias de Upanema, Cristóvão, Ponta do Mel e Rosado. Todas elas no extremo litoral norte do estado. E aí, vamos conosco? Então vamos! Areia Branca, aí vamos nós! Amado. Era muito bom. Era muito bom. Imagino. Passou quanto tempo esse programa, estação, verão? Foi a época do verão mesmo. Foi mais ou menos uns três meses. A gente tinha programas todos os dias. Aí as edições eram todos os dias. Era uma loucura. Mas era muito legal. Por causa da edição, né? A gente tinha que fazer uma edição, porque a gente gravava muito. Mas a primaria foi boa demais. Curtia muito também, né? É, porque assim, na verdade, a nossa profissão de repórter, apresentadora, é uma profissão que a gente ama muito fazer. Então quando a gente ama muito, tudo é bom. Até quando o carro atolava, quando o pneu furava. Era tudo bom. Era tudo bom. Eu gostava de tudo. Legal, legal. Vamos agora de inspirações. Eu disse que você é uma inspiração para mim, né? Sempre estou acompanhando o seu programa. Que coisa que responsabilidade, viu, Henrique? É, sempre estou lá acompanhando você e outros comunicadores. Mas para você, quem te inspira? Olha, eu sempre me inspirei, como eu falei, a primeira delas é a Xuxa. Eu acho que aquele mundo encantado é o mundo que a gente, de certa forma, vivencia como comunicador. Gostava muito, ainda gosto, né? Porque, apesar dela já ter morrido, a Hebe, gosto muito da Hebe, a Gracinha, né? Da comunicação brasileira. A Eliana, gosto muito também. Sim, gosto. Glória Maria, Sandra Nenberg. São referências, assim, que a gente... Ah, você está falando mais de Globo e SBT. É, porque assim, querendo ou não, eles são os grandes do nosso país. São as fórmulas que dão certo. Tem dado certo a Globo há mais de 50 anos e o SBT há mais de 30. Então, eu acredito que relacionamentos longos, como a gente tem com a Globo, com o SBT, são fórmulas que dão certo. Então, a gente se inspira nessas coisas que dão certo. Mas tem muita gente bacana que a gente vê aqui mais de perto, né? A Carla Soraya, que era da TV Diário, que eu acho ela muito bacana. Apesar de não estar mais lá. Sim. Quem mais? Inclusive, já que você está falando de inspirações... É o Silvio Santos. Eu vou fazer o seguinte com você, certo? Eita. Você conhece, né? Para quem você tira o chapéu. Tem um programa de TV aí que tem esse quadro. Aqui vai ser mais ou menos isso. Para quem você tira o microfone, gente. Foi o que deu. Ai, Jesus. Para quem você tira o microfone. Aí eu vou colocar alguns apresentadores de TV e vou saber se ela tira o microfone para essa pessoa, ou seja, gosta dessa pessoa ou não. Tá certo? Eita. Tá certo, Aline? Bora, tá certo. Partiu. Coloca aí a primeira imagem. Nossa, todos os microfones do Brasil. Ele merece muito. O Silvio Santos é uma inspiração. É um cara que a gente, desde criança, né? Tem a convicção que ele nasceu para isso. É um cara inspirador. Ele veio de uma, enfim, origem muito simples e hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Não só pela riqueza, mas pelo que ele ensina, pelo que ele passa. Inclusive, ontem eu estava vendo algumas coisas dele e ele falou que não vai tirar de jeito nenhum os desenhos do SBT pela manhã, porque ele crê, assim como eu também, que as crianças são o futuro do Brasil. E hoje, as crianças que assistiam SBT há 20, 30 anos atrás, são os adultos de hoje, né? Que são, continuam fiéis à programação e continuam... Ele é inteligente, né? Ele é muito inteligente. Demais, demais. E é uma pessoa que eu me inspiro muito. Todos os microfones para o Silvio Santos. Todos os microfones para o Silvio Santos. Quem não tira, né, gente? É verdade. Próximo, apresentador, apresentador. Faustão. Tem algumas ressalvas, mas é também um comunicador que inspira, né? Ele está no ar há mais de 25 anos, né? Na Globo, só na Globo, né? Que ele tem aí um histórico muito maior. A gente tem, a gente às vezes acha chato, reclama. Ah, tem que assistir o Faustão, tá o Faustão. Mas ele se renova. Todo ano ele se renova. A produção dele se renova. É, lógico, tem os aparatos que, né, necessita para isso, né? A Globo tem. E dá isso para ele, o que é maravilhoso. A gente, como comunicador, ter um respaldo como esse, né? Ah, eu quero isso, meu programa. E consegui. É muito, muito inspirador. E eu, claro, deixo o microfone com o Faustão, sim. Eita! Próximo, apresentador, apresentadora. Será que ela emitir o microfone para essa? Eita! Essa daí eu falei já, uma das minhas inspirações. Ela também vem de origem humilde. É uma pessoa que eu assisto muitas coisas dela, assim, das antigas também, como apresentador infantil. Fez parte da minha infância, adolescência também. Hoje é uma das mulheres que também comandam os Domingos do Brasil, né? E com grande audiência, vale salientar. É um segundo lugar, né? Vem se renovando também. Impressionantemente, saiu da questão infantil para a parte adulta e vem se saindo. Cada domingo eu fico mais impressionada. A produção ajuda, lógico, mas tem que ter muito talento, né? E muita consistência, né? E ela trabalha com uma coisa muito importante e hoje muito difícil de se trabalhar, que se chama Família Brasileira. A gente está vendo aí muitos problemas em relação às famílias brasileiras e ela tem sustentado com conteúdo de valor, conteúdo bom, os Domingos no SBT. Então você tira o microfone para a Eliana. Não, eu coloco o microfone, deixo o microfone lá com ela. Então deixa com ela o microfone, Eliana. Uma inspiração aí para a Aline Linhares. Próximo apresentador, apresentadora. Esse daí, João Kleber. João Kleber. Um cara polêmico, né? É, eu, assim, na minha opinião, o problema do João Kleber é porque ele tem que dar audiência. Ele tem que fazer aquilo ali para poder sobreviver. É o que eu vejo. Pode ser totalmente o inverso. Pode ser que ele goste de fazer essas coisas. Eu não sei. Mas o que eu vejo é isso, que ele tem que fazer isso para se manter vivo na comunicação e se manter dentro da emissora que ele trabalha. Eu não sei nem se ele está no ar ainda, mas eu não gosto do tipo de programa que ele apresenta. Acho chato, cansativo, apelativo. Enfim, não tenho muita paciência. Para ele, não. Ele, como comunicador, para o que ele faz, ele consegue muita coisa. A proposta do programa. É, a proposta que eu não gosto. Mas para ele, sim, eu deixo o microfone com ele. Mas com outras propostas de apresentação. Essas já que ele está fazendo, eu não gosto, não. Eu. Eu gostei. Ela tem opinião. Próximo comunicador. Olha só. Aqui do Rio de Janeiro. Emile Virgílio. Emile Virgílio tem se apresentado como uma referência feminina no Estado. Eu acho que ela tem feito textos muito interessantes que nos representam como cidadão, como cidadã. Nós estamos vivendo um caos aqui no Estado. E ela tem o respaldo da emissora para poder fazer isso. E tem colocado, como a gente diz aqui, botado quente mesmo nos textos que ela faz. Deixa o microfone com a Emily. Espero que ela continue nos representando. E representando também a caixão feminina, né? Porque a gente vê muito ainda essa soberania masculina, mas nós, né? Ela representa muito bem a classe, né? Representa, sim. É uma opinião muito forte também. Emily Virgílio aí que apresenta o programa. O RNTV. O RNTV. Muito bom. Próximo. Vamos ver aí se ela deixa o microfone para esse comunicador. Acabou. Não, tem uma pessoa aí, viu? Sim. Tem sim, produção. Cadê essa pessoa? TV, arrumação. Penélope. 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 Não. Mas tem. Tem. Programa essencial aqui no Camarim junto com o humorista Shaolin. Ele realmente é o cara. Tirou até uma frasezinha que era ótima, né? Que a gente não pode dizer aqui na televisão, mas que fez falta no show. Shaolin, a gente quer saber, o humor nasceu com você ou você foi buscar o humor? Não, ele com certeza absoluta nasceu comigo. Porque você tem ideia, para resumir, eu vou te dizer. Eu sou um ex-asmático, alérgico, né? Que fui até os 10 anos de idade com essa asma. E eu sempre fui um menino muito inquieto, hiperativo, e ser hiperativo com asma. Aos 16, 17 anos eu fui trabalhar para ajudar em casa. Com 22 anos tive que parar no terceiro científico para continuar trabalhando e ajudar em casa. E com 23 anos de idade eu decidi ser humorista. Nada disso que ele estava respondendo. Eu não esperava de jeitinho, porque ele era um humorista. E eu fui realmente para saber um pouco dele como pessoa. E aí foi surpreendente. Ele tem uma frase que ele diz nessa matéria, que está no nosso canal no YouTube, que ele diz assim, eu não quero deixar de ir para o céu. Não foi assim exatamente, não, mas era mais ou menos isso. Não quero deixar de ir para o céu e ver os olhos do meu Criador. Por isso que eu tenho feito as coisas que eu tenho feito aqui na Terra. E aquilo ali me marcou muito, assim, porque ele é uma pessoa famosíssima no Brasil inteiro. Todo mundo gostava muito do Shaolin. E marcou muito. Eu tenho isso até hoje no meu coração. Eu sempre revejo essa entrevista e fico muito feliz. E com relação ao apresentador, deixa o microfone para aquela moça. Deixa ela trabalhar mais um pouquinho. Ela gosta tanto desse negócio. Tá legal, tá mentira. Deixa, viu, gente? Deixa demais. Agora, isso daí foi uma das entrevistas que você fez com o famoso, né? Você entrevistou também o Leonardo, Mara Maravilha. Entrevistei o Leonardo, Mara Maravilha, Vando, esqueci o nome dela agora. Tânia Alves, entrevistei Zeca Camargo, mas o Zeca a gente fez meio que rádio, né? Só no celular. O Fagner também foi meio que no celular. Quem mais? A gente entrevistei um bocado de gente, um bocado de gente, um bocado de gente. A gente é famoso, inclusive, Dorival Dantas, o Pânio Seu. Dorival Dantas, Dorival foi babado. Dorival, a gente montou um esquema enorme, um cenário gigantesco para o São João. E aí, ele me viu cantando em off. Eu estava animada com a gravação e ele me viu cantando em off. E aí, falou, disse, você vai cantar comigo? Eu disse, não, homem, pelo amor de Deus, você é doido cantar para o estado todinho, né? Só que na hora da gravação, a gente se empolgou e... Cantou empolgada, né? Cantou um pouquinho. A gravação de Aline, um trechinho da participação dela aí, cantando com Dorival. Praça, um beijo mesmo no rosto, pra mim era tudo, tudo o que eu mais queria, mas como sempre o amor nos deixa mudo, queria poder dizer, te quero, te amo. Mas onde está você, me viu, te amo, eu queria poder dizer... É, esse daí é a Aline, na entrevista... Ousada. 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 A Aline é ousada. Ousada. Grande Dorival, né? Ele é maravilhoso. Foi uma gravação muito, muito esclarecedora até pra mim, porque a gente escuta muita coisa dos artistas. E nesse dia foi bem bacana, ele me mostrou outro Dorival, chorei também. Aline cantora, né? Aline cantora. Olha, apresentadora. Apresentadora, quem mais? Cantora e modelo. Modelo? Sim, modelo. Vocês acharam o quê, pelo amor de... Ela já tem que ter essa fase modelo. Olha, você está perigosa, viu, Aline? Vamos ver a Aline modelo agora? Ei, ai... O ensaio de Pacífico Medeiros, foi um dos primeiros ensaios que a gente fez, e foi assim, uma pessoa, né, amostrada. Mas eu adoro esse ensaio, adoro mesmo, de verdade. Pacífico é uma pessoa do meu coração, é uma amiga, é um excelente profissional. E o Gil do Porto também. A gente estava, na verdade, fazendo as fotos para o Gil do Porto, e aproveitou e fez essas fotos, assim, né, coisadas. Coisadas, olha isso. Tem que ver as fotos bem sensuais. Coisadas. É, foi o máximo na época que eu consegui de sensualidade. Olha aí, gente. Oi, Penélope, você está muito coisada, viu? Muito perigosa, com essas suas produções. Mas eu gostei demais, eu acho esse ensaio lindíssimo. Eu era bem novinha. Não? Sempre não, mas eu era bem novinha. Eu tinha o que, eu acho, 19, 20 anos. Não sei, acho que era por aí, 21, alguma coisa assim. Faça a pergunta difícil, não, Henrique. Sei, não? Sei, não? Tô com 25 agora. É? Sai. Essa é a Aline modelo, né, gente? Agora, tem um vídeo, é isso? Pra te relembrar os velhos tempos? Sim. É? Então bota aí esse vídeo. Mamãe, mamãe, mamãe. Linda, be, mamãe. Maninha. Eu amo muito. Eu amo muito, mamãe. Aline. Amém. Tá bem, mamãe. Pelo dia das mães. Dia das mães. Manda um beijo pra amanhã. Ah, a... Tá bem, né? Linda, de amor. Oh, meu Deus. Minha filha. Amanhã é dia das mães, né? Então a gente separou. Vai chorar. Cadê ela? Ah, gente. Como assim? Olha o que a bebê vem trazendo, gente. Com a mão, meu Deus do céu. Venha pra mamãe. Chegue, minha flor. Olha só, gente. Ó. Traça um presente pra mamãe. Exatamente. Exatamente. Ó, gente. Mamãe, viu? Ela sabe. Eu já tava chorando com Suzane aqui quando ela entrou e agora... Pra ela ter mulher, me ajude. Prazer chorar. Eu tô muito feliz, Henrique, com o seu convite. Eu... Segura aqui, Danos, por favor. Porque ser mãe não é fácil. A gente se desdobra pra estar presente nos momentos, né? Como o Suzane falou também. Nos pequenos momentos do dia a dia, que são os mais importantes da gente. E ver a nossa... Enfim, nossos filhos crescerem. É tão importante, é tão bom. Eu digo muito que eu achava que só o filho dos outros crescia rápido. Mas a gente cresce muito rápido também. Há quantos anos? Dois aninhos. Dois aninhos. E é minha vida. É a maior resenha da minha vida. É a minha florzinha Alice Beatriz. E eu quero agradecer muito a você pelo convite. Fiquei feliz demais. Pela equipe toda, que sempre me recebe com muito carinho aqui na TV Cidade Oeste. Desejar pras mamães, principalmente de Mossoró e região, um dia agradável. Um dia que elas consigam realmente ter um pouquinho de sossego. Que elas recebam o carinho necessário. A gente gosta de presente, viu? Mas o abraço, o carinho, a palavra. Bença, mãe. É a coisa melhor da vida. Viu? Aquele beijo, aquele abraço. E muito obrigada, viu? Eu não queria nem chorar, mas a pessoa tá rindo e chorando. A Caicá Perfumes mandou um presentinho pra você, Aline. Adoro. E a Crisane Floricultura também, esse buco de rosas. Adoro. E tem mais. Vai ter um dia de spa lá na Corpo Mania, certo? Que sique. Um dia de spa, um dia de rainha lá na Corpo Mania, né? Pra passar aí o Dia das Mães. Quero agradecer, né, os parceiros. Sim, com certeza. E agradecer... Ah, é momento agora de sorteio, é isso? Ah, ainda tem um kit da paladaria, né? É uma mamãe que vai ganhar. Será uma mamãe que vai ganhar esse kit? Bolo, salgado e refrigerante. Pra comemorar aí o Dia das Mães, comendo bolo, salgado e refrigerante. Qual o nome dela? Letícia Beatriz, é a ganhadora. Parabéns, Letícia Beatriz. Aproveite aí o prêmio, tá bom? Então é isso, a gente encerra o programa com a Aline Linhares. Essa é a inspiração pra gente. O programa é meu agora. É, vai finalizar o programa, vai. O programa, amigos, agora é com a Aline Linhares, gente. Voltando aqui. Meu povo, olha, muito obrigada pelo carinho da audiência de vocês. Fiquem sempre com esse rapaz que tem um futuro lindo pela frente. Quero agradecer muito de novo a todo mundo aqui da equipe, da TV Cidade Oeste. E vai um beijo pro senhor, viu? O Félix também, o Lucas, enfim. O Wesley, todo mundo. A Penélope que, ó, botou quente, viu? Na apresentadora aqui. E tomei de conta do programa. É, agora finaliza. Agradeço a todo mundo que assistiu. Todo mundo que assistiu, participou. O Henrique tá fazendo umas lives toda semana, viu? Todos os dias, né? Todos os dias, quase. Todos os dias no Instagram dele. Entregando. É, sim. Tá fazendo lá e a gente participou também. Foi bem divertido. E você que tá aí do outro lado, assiste sempre, né? Essa programação bacana. E obrigada pelo carinho de vocês. Sucesso! Eita! Agradecer a TV Terra do Sal, né? Por liberar. Tem um programa lá com o nome do programa. Tudo em dia. Isso aí. É massa o programa. Sempre tô acompanhando. Todo dia, às 11 horas. De segunda a sexta. Se inscrevam no meu canal, Aline Linhares, por favor. E siga também no Instagram. Aline Linhares Oficial. Muito bom receber. Foi um programa especial. Me emocionei. Fiquei muito feliz por receber pessoas como a Aline. Receber a Aline e David. E poder também passar a matéria que Penélope e eu. Penélope, né? Que sempre arrasa nas matérias. Ela arrasa. Lembrando que a matéria do Balada Mix, pra quem não acompanhou, vai estar disponível a partir de amanhã na página do programa Mix. Né, Penélope? O pessoal vai poder acompanhar na íntegra aí. Quero agradecer a você que tá acompanhando desde o início do programa. em uma das nossas plataformas. Não se esqueça. Tamo junto e misturado. A gente se vê no próximo sábado. Já sabe. O Point é aqui na TV Cidade Oeste a partir das 14 horas. Lembre-se também de acompanhar todos os nossos bastidores pelo Instagram do programa. Vai lá. Arroba Programa Mix. Siga. E também o meu Instagram, claro. Fique à vontade. Arroba Henrique Femix. E o meu Facebook Henrique Carvalho. E a página Programa Mix. Página TV Cidade Oeste. Fique conectado com a gente porque não acaba por aí não, né? A gente fica disponível nas nossas redes sociais. Tamo junto. Próximo sábado. Não se esqueça. Programa Mix. Vamos lá. Próximo sábado.